E aí pessoal, Vlad na área! E algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês essas belas bolinhas magnéticas. E pessoal, eu tenho aqui em cima da minha bancada mais de mil bolinhas dessas. E lembrando, cada bolinha dessas daqui é um imã completamente individual um do outro. Ou seja, a gente tem mais de mil imãs aqui em cima da bancada. E galera, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo passado eu tinha prometido pra vocês que se a gente conseguisse bater a meta de likes, eu iria comprar ainda mais bolinhas dessas daqui e ia fazer uma armadura magnética com essas belezinhas aqui, galera. A minha ideia, na real, era pegar elas e moldar elas no formato do meu braço. Porque eu acho que ia ficar muito louco a gente ter um braço magnético. E aí eu, com toda a minha inocência, falei Beleza, a galera não só bateu a meta de likes, como eles estouraram com ela. O vídeo teve mais de um milhão de views. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais imãs desses e vou fechar meu braço inteiro. E aí eu fui procurar mais bolinhas dessas daqui pra comprar. E comprei um monte, galera. Comprei umas cinco caixinhas diferentes, de cores diferentes. E aí, nessa semana... Chegou tudo aqui em casa. E galera... São raras as vezes que eu possa dizer o seguinte. Eu comprei tudo completamente errado. Porque saca só o que chegou aqui em casa, gente. Vieram cinco caixinhas dessas daqui, galera. Aliás, todas da mesma cor. E eu acho que não vai ter como fechar meu braço. Porque essas bolinhas aqui são muito menores que as outras. Olha só. Olha só que belezinha aqui. Isso aqui é muito interessante também, gente. Mas... Não é bem o que eu tava procurando. Mas beleza. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje, galera... É usar essas mini bolinhas pra interagir com imãs relativamente mais fortes do que... Essas coisicas pequenininhas aqui. Enfim. Pra começar, galera. Eu quero mostrar pra vocês que eu consigo destacar uma única bolinha dessas daqui. E aí a gente vai ficar com um imã quase micro... Olha só isso aqui, cara. Olha o tamanhozinho dessa bolinha, dessa esfera. E acreditem ou não. Isso daqui é um imã completamente individual dos outros. Olha só. Interessante, né? Bom, eu acho que com essa belezinha aqui a gente vai conseguir fazer muita coisa legal, hein? Então vamos lá. Vamos começar aqui a brincar com as nossas quase duas mil bolinhas magnéticas. Eu vou usar essas belezinhas aqui pra tentar fazer alguns formatos. Pra tentar fazer algumas coisas diferentes. Então eu já vou pedir pra todo mundo que estiver assistindo pra já deixar aquele like, galera. O YouTube tem pego um pouquinho no meu pé nos vídeos que eu tenho feito aqui. Inclusive o último vídeo, o vídeo de ontem, pegou restrição de idade. Mas enfim, paciência. Eu não vou desistir. E aqui no Arcecada, vocês podem ter certeza, galera. Tem vídeo novo todo dia. E todo dia eu tenho que trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova pra vocês. Então vamos lá, que hoje a gente vai fazer muita coisa legal. E pessoal, eu acho que eu não vou falar muito nesse vídeo. Porque eu realmente preciso me concentrar um pouco aqui. Porque é meio difícil, cara. Conseguir fazer as coisas do jeito certo aqui. Uau, Vlad. Você fez um monte de círculos. É, galera. Minha ideia não é ficar com esses círculos apenas. E por que que eu fiz isso? Um triângulo de cada cor. Ele desfez o triângulo aqui. E aí E aí Ficou um buraco no meio Ficou um buraco no meio Ficou um buraco no meio Olha só, parece um robô, uma coruja, sei lá Vou fazer as pernas e os braços dele, espera, é um robô mesmo E esse aqui é o robô Dança robô Dança robôzão metálico Opa, juntou as pernas Como é que é a perna dele? Espera aí Sai Dança robôzão Para Ele não para de juntar os pés, cara Tive uma ideia Vamos recobrir Essa latinha aqui de refri E vamos fazer um experimento aqui Lembrando, galera Essa latinha aqui Ela é de alumínio Ou seja, ela não é traída Pela força magnética Mas O experimento que eu quero fazer aqui Se der certo Vai ser muito louco Porque eu tenho aqui, galera Um super ímã de neodímio E galera Esse blocão aqui É extremamente forte E eu quero ver se a gente consegue atrair a latinha Usando essa belezinha aqui Eu vou fazer isso aqui usando uma luva Porque eu não quero que restringam a idade desse vídeo aqui também Olha só Amassou um pouco a latinha, hein Mas Cara Tem que fazer muita força para soltar, cara Olha só Como As bolinhas encobriram 100% Do nosso bloco magnético E olha só isso aqui, gente Só para demonstrar para vocês a força Olha isso aqui Olha a distância que eu vou soltar, hein E pessoal Antes de a gente voltar aqui para os nossos experimentos com o mega bloco Olha só o que acontece se você girar Três imãzinhos desse aqui juntos Que da hora, né Ele fica indo e voltando Curtir Mas vamos voltar Para o nosso Opa Vamos voltar Opa Olé Olha só Eu estou querendo falar Mas vamos voltar Para o nosso Ai Vamos voltar Para o nosso blocão aqui Eu estou Faz uns 10 minutos Tentando soltar As bolinhas dele Para a gente conseguir usar de novo Beleza Finalmente consegui soltar Todas as bolinhas do bloco magnético Porque eu quero fazer agora, galera Ao invés de recobrir aqui A latinha de refrigerante O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou colocar As nossas bolinhas Ali dentro Beleza Galera Porque eu acho que vocês já sacaram O que eu quero fazer, né Se a gente conseguiu atrair A latinha Com as bolinhas revestindo ela Qual será que vai ser o efeito Quando a gente tentar atrair As bolinhas que estão dentro da latinha Porque o teste que eu quero fazer, galera É o seguinte Eu quero ver Se o alumínio da latinha Vai anular O campo magnético E vai impedir O nosso super blocão aqui De atrair Os imãs que estão ali dentro Vamos descobrir Opa Eu acho que não, hein, galera Olha só Eu acho que essa latinha aqui Já era, viu, pessoal Por isso que eu estou usando a luva aqui Deixa eu pegar a outra Olha a pancada que daga, gente Agora já era Olha só O que aconteceu aqui Rasgamos a latinha E, pessoal Eu vou puxar aqui Mas já era Grudou tudo de novo Eu vou separar Porque eu quero continuar usando Aqui o nosso mega blocão E Tchau, tchau, latinha Vamos ver o que vai acontecer Se eu pegar um bloquinho Inteirinho desse daqui Fechadinho Olha só como ele está montado O cubinho aqui está perfeito, hein E vamos fazer o seguinte Vamos usar o nosso blocão Para desfazer esse cubinho bonitinho Vou colocar uma bolinha dessas Aqui dentro, hein Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E para encerrar o vídeo Vamos brincar De boliche aqui Uh Esses vão ser mais difíceis de derrubar, hein Roubei um pouco Sobrou um só Está de costas aqui Está resistente, hein Ah, não Agora O coitadinho aqui Deve estar Sofrendo um pouquinho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Para encerrar o vídeo Com chave de ouro Vamos esmagar Essa latinha Então vamos lá Cara Não tem noção A força O que eu preciso fazer Para soltar isso aqui, galera É, mas agora E aí E aí Hippie latinha Enfim, pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E galera Eu ainda Vou cumprir a minha promessa De fazer O braço metálico Aqui O braço magnético Eu vou comprar Ainda mais Dessas bolinhas Aqui E aí sim, pessoal Eu vou recobrir Meu braço inteiro E vamos ver Se eu vou conseguir Ter um poder de atração Maior do que Nosso blocão Aqui de Neodímio De qualquer maneira, pessoal Não se esqueça De deixar o like De vocês O like é super importante Hein, galera E se você estiver assistindo Esse vídeo E ainda não for inscrito Por favor, se inscreva É só clicar No botãozinho vermelho Ativa o sininho De notificação Aqui do lado E é isso aí Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima E eu acho Que eu vou me vingar Dessas mini bolinhas magnéticas Aqui de um jeito bem legal Vocês vão ver ainda